Música Música Pera aí Cuidado no cut dele Cuidado no cut dele Vai saindo vai saindo Vaza 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 Não luta mais não ta? Reset Reset Flash Zilem, Flash Tristan ou não? Não gastou ult no brown Não tem ulti no brown Tomaram ulti ali de novo Calma tomou arrow Tu já ajuda Resetou hein galera Até na zero Já aconteceu 2 dias já É isso guys Agora vocês vão ter que Cuida do menino hein Deixa ele te ultar não TK sem flash Eu tenho ulti Eu tenho ulti ainda Se ulti qual coisa Eu to aqui atrás deles Se ulti, fica na ulti Mata o Xin Zhao TK sem flash então Airelia 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 cuidado Tô voltando pra cá Tá muito low ali ó Não tenho mais nada pra ir Cuida, cuida, cuida e fica junto Vou dar B Tá de blade aqui já Só limpa aí Vou puxar top aqui Se eles forem... TK cuidado Vocês podem vir Eu to aqui com qualquer coisa Alguém vai mid defender? Ele botou o aralto Caiu, caiu, caiu Caiu, tá Tô rotando mid Volta mid e eu volto bot Gastou ulti não? Dá pra ir, dá pra ir Dá pra ir Tristan sem flash viu Tô sem stun Tô sem stun Acho que sai Sem combo Come, come Matos saiam, matos saiam Estranhas saiam Muito low Vai Caetano Vai Caetano Tem um hill Peguei, peguei todo mundo Nice guys Boa Barron, Barron, Barron 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 Vem Barron, vem Barron Vem Barron, vai Barron Vem Barron, vai Barron Bate aí, eu vou ficar zoneando Bate, bate, bate Bate, bate, bate Ele está, ele está Ele está veio Saí, eu saio Tristan muito low Tristan muito low Non over Trzyma ele sem flash Caetano Sai até GG Tenho tem Cool Boa 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 Matarki Manchester Matarki Um cagulo蒼 Tô descendo Tvärson T syllable Matar Matar Tô chegando Matar Mata A gente matou, não Não dá pra pegar mais matava ele Eu tô chegando, tô caí ta aí Eu tô caindo aí Boa Tchim, só se você conseguir cobrar. Tá dando um mundo muito low, velho. Tô tocando aqui. Não, vou sair. Boa. Boa, Tchim. É torre bot aqui, velho. Torre bot, torre bot. Vai mid, defender? Você defende, né? Eu tô com ele lá. Ah, a gente leva bot antes do top. Eu acho que a Tristan não pode ir top também, pô, não? QSS. Urgot sem flash. Só fica aqui agora. Urgot tá sem QSS, não tá? Só come ele, só come ele na base. Pode pegar o Urgot, velho. Eu acho que pega o Urgot e a gente arregaça ele. Ugot, 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 Ugot. Do I Citizens, o Oooh, do Gregs. Eu vou comer eles aqui. É torre, 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 torre. Está no Spirit, womond-HUE. Torre, torre, torre. Cuidado com a Tristan não batendo. Relaxa, eu não morro, não. Tem um gargola, tem um gargola. Dáте, sapateada! Não vai cair, não, Mano, ele vai cair, não. Não vai cair, não! Não vai cair, não, Mano! E vai cair não!